O que é isso? Eu estou estudando uma ordem do Dota para poder trazer conteúdo e aprender também a jogar. Enfim, primeiro aviso é o seguinte pessoal, por vários motivos eu decidi não mais fazer stream no Twitch, certo? Eu vou explicar para vocês porquê, para que fique bem claro, para ninguém ficar chateado, mas eu já deixo avisado uma coisa, as pessoas que viraram subscribers no Twitch, tem ainda o mesmo privilégio das pessoas que são patrocinadoras no YouTube. Eu não sei nem se as pessoas do Twitch vão ver esse vídeo, que os caras de repente só se dedicam a Twitch, não tenho nem ideia, mas eu vou botar lá no canal do Twitch por enquanto um aviso, e isso não é permanente, é temporário, mas eu acredito que vai se tornar permanente pelos motivos que eu vou explicar. Seguinte, a primeira coisa que eu estou tendo problema com live no Twitch e no YouTube é, o trabalho que eu tenho para configurar a stream é todo dobrado, tá? Se eu boto, por exemplo, umas boas-vindas para quem chegou no YouTube, eu tenho que botar boas-vindas para quem chegou no Twitch. Se eu tenho, por exemplo, quatro profilhas de boas-vindas diferentes, eu tenho que botar quatro profilhas diferentes no Twitch para ficar igual, tá certo? Para não valorizar um ou outro. Bote, se eu for configurar no Twitch, eu tenho que configurar no YouTube, tá? Então, todo o trabalho que eu tenho em relação à configuração da stream é dobrado, tá? Além disso, a qualidade dos vídeos, tudo isso tem que ser checado, os links, etc. Segundo problema, falando em qualidade de link, qualidade da stream, aí vem o segundo problema. Quando eu mando um stream para a internet, eu posso escolher mandar para o YouTube, eu posso escolher mandar para o Twitch, ou eu posso escolher mandar para um site de serviços que manda para os outros todos os serviços de stream que eu quiser. Por exemplo, atualmente eu uso o Restream, tá certo? Então, eu streamo não para o Twitch e não para o YouTube, eu streamo para o Restream. Quando eu mando os meus pacotes de dados lá, o meu upload para o Restream, por algum motivo, está dando perda, tá? Eu não sei porquê. Veja só, minha internet é um lixo, tá? Todo mundo já deve saber disso. Quando eu faço o stream em teste aqui só no YouTube, eu consigo mandar 10, 12 MB por segundo de upload. Não trava, não dá nenhuma perda. Pelo menos nos testes que eu fiz, que foram em números, não deu. Se eu fizer a mesma coisa para o Twitch, eu consigo mandar 10, 12 MB de upload por segundo, não dá nenhum problema. Agora, quando eu mando para o Restream, o máximo que eu estou conseguindo é 3,5 MB, tá certo? E não é você vai dizer, ah, mas você está mandando para dois locais, para começar a teoria não é essa, que eu mando só para um local. O site que divide isso para mim. Mas mesmo que eu estivesse mandando, digamos, para dois locais ao mesmo tempo, a 3,5, que é o máximo que eu estou mandando, vamos dizer que fosse dobrado, que não é, porque eu estou nivelando em 3,5. Dobraria para 7, tá? Ainda assim não chega a 10, nem chega a 12 MB. Por algum motivo, não importa a velocidade que eu use, 3,5, 5,5, 6, 7, 8, 10, 12, não funciona, tá? 12 não funciona de jeito nenhum, 10 não funciona, 6,5 não funciona, 5,5 não funciona, isso MB por segundo eu estou falando, tá certo? Então, tem dias que eu consigo streamar a 3,5 MB por segundo, tem dia que eu só consigo streamar a 2,5 MB por segundo de upload. Como vocês sabem, aí eu mudo para 720 pixels, 30 FPS, tá uma bosta a qualidade. Porque assim, não é que está ruim a qualidade, mas eu tenho um computador bom, eu tenho internet que tem condições de fazer o serviço melhor, então eu me recuso a fazer uma coisa com baixa qualidade, eu não quero fazer, tá entendendo? Então, esse é o segundo problema que eu estou tendo em fazer stream para dois locais. Quando eu foco em um ou em outro, eu não tenho nenhum problema com isso, tá certo? A internet está segurando de boa. Então, é um problema realmente com a restream. Eu vou entrar em contato com eles e ver o que pode ser feito, tá? Outro problema que eu tenho, que é o terceiro ponto, é que eu tenho que ter vários programas para monitorar stream. Eu tenho que ter um programa para monitorar o chat dos dois canais, do YouTube e do Twitch. Eu tenho que ter um programa para monitorar todo o sistema de doação, de inscrição dos dois. Eu tenho que estar sempre com isso, configurado, checado, olhando. Porque assim, eu gosto de agradecer para a galera, eu gosto de comentar. Eu não consigo ler o chat sempre, como vocês sabem, infelizmente. Mas não é por maldade, né? Porque eu não quero, eu adoro interagir com vocês. Eu gosto do chat. Para mim, em streams, o chat é a parte mais divertida que tem. Que isso é uma coisa que me deixa triste por não ficar no Twitch. Porque o chat do Twitch é mil vezes melhor do que o chat do YouTube. Eu não estou falando das pessoas, eu estou falando da interação que vocês têm com o chat. Os ícones, entendeu? A forma como a coisa funciona é muito legal. Então, fica até meio assim. E por último, o quarto ponto de eu não fazer mais stream no Twitch. É o principal, porque é o seguinte. Eu estou próximo de virar parceiro do Twitch. No Twitch agora tem umas estatísticas. E você sabe quando você está próximo de virar parceiro. E qual o problema de virar parceiro? Para você se tornar parceiro, você tem que assinar um contrato com eles. Uma assinatura virtual, tá? Mas você tem que firmar um contrato com eles. E esse contrato, ele me obriga a qualquer stream que eu fizer. Por exemplo, se eu estiver streamando hoje. Das 2 da tarde a 8 da noite, por exemplo. Esse stream que foi feito de 2 às 8. Ele tem um prazo de 24 horas para eu poder colocar em qualquer outro local. Ou seja, no YouTube, por exemplo. Então, eu não posso streamar ao mesmo tempo no Twitch e no YouTube. E se eu quiser colocar o vídeo no YouTube, tem que ser 24 horas após o término da live. Tá certo? Então, eu vou ser obrigado por lei, por contrato, apenas a streamar no Twitch. Ou eu vou ter minha conta fechada. E como a gente sabe, o foco do canal são os vídeos do canal. É o próprio YouTube. Então, isso aí meio que bloqueou. Então, eu não vou continuar levando o Twitch para frente. Infelizmente. Porque, simplesmente, eu vou crescer uma comunidade no Twitch que depois eu não vou poder dar conta. Não vai ter jeito, tá? Então, o que vai ficar por enquanto? O Twitch desativado. O YouTube fixo. Com mais banda, com mais qualidade. Por enquanto, eu deixo o Twitch fechado. Se for um caso de futuramente, o público se inverter ou tiver mais público lá. Seja lá qual for o motivo que eu acho difícil. Porque se eu não estou streamando lá, como é que eu vou crescer, né? Mas se chegar ao ponto, digamos. Sei lá, o Twitch lança uma plataforma, um sistema que é melhor de streamar. Não sei. Acontece alguma coisa. Então, volta o público para o Twitch. E faça os vídeos apenas no YouTube. Tá certo? Então, não sei como é que vai ser. Mas, por enquanto, o foco vai ser o YouTube. Desculpa tanta demora para explicar isso. Mas eu quero que fique bem claro. Não quero, como é que eu falo assim. Sacanear as pessoas que se inscreveram no canal. E, simplesmente, não vai ter mais live no Twitch. Então, peço realmente perdão. Mas é uma coisa que eu não vou ter como continuar. Meu foco é fazer o vídeo no YouTube. Que é o objetivo do canal. E eu não vou mais poder fazer isso. A não ser com um grande delay. E, como a diferença é que eu tenho 20 pessoas no Twitch. 200, 300 no YouTube. Eu, infelizmente, não tenho como abandonar toda essa quantidade para ficar a focar no Twitch. Não dá, cara. Então, por enquanto, tá pessoal? A decisão é essa. E, sim, o que eu falei no começo vale. Se você se inscreveu no Twitch. Você quer ter os privilégios de jogar como patrocinador com aquela coisa. Permanece a mesma coisa no YouTube. Segue o mesmo padrão. Tá bom? Ninguém vai perder isso, não. Se houver uma maneira de devolver o dinheiro. Se você está se sentindo lesado por isso. Não faço questão. Se o Twitch me permitir devolver, eu devolvo. Não tem problema nenhum, tá? Cabe só você me avisar. Eu faço o que for possível. Só o caso direto é do meu bolso. Não tem nenhum problema. Não faço questão. Beleza? E aí entra o último assunto aqui que seria sobre o coach. Não, o último não. Penúltimo, na verdade. Tem mais uma coisa a falar. Coach. Muita gente ainda pedindo coach. Eu estou tendo muito problema porque o tempo que eu não passo no YouTube, cara, fazendo live. Por exemplo, terça, quarta e quinta eu estou basicamente full time nas lives, como vocês sabem. Segunda tem live. Eu deixo a parte da tarde para cuidar um pouco das minhas coisas. Sexta é folga. Sábado e domingo eu não tenho como também fazer live o dia inteiro. E ainda cuidar de criança, de mulher. Essas coisas estão complicadas, né? Então, fim de semana eu só consigo jogar à noite. Estou sem ar já. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou, por enquanto, isso é só um pensamento. Eu vou, por enquanto, ver se eu faço coach, mas apenas em forma de replay, análise de replay, como é que vai funcionar. Você vai pegar um jogo que você ganhou ou perdeu, você vai escolher. Não precisa, não me venha com um jogo que você teve uma performance estrelar. Não interessa. A gente não precisa de um jogo que você esteja perfeito. A gente quer um jogo que você ache que seja necessário você melhorar, tá? Como poderia ter sido melhor, por que você perdeu, etc, etc, etc. Depois eu entro em detalhes sobre isso, tá certo? Eu não vou dar coach pra qualquer pessoa. Por quê? Porque eu não quero chegar agora e dizer que eu tenho capacidade de dar coach pro cara 9k. Eu não tenho, tá? Vamos ser justos. Eu não tenho. Eu ainda estou aprendendo todo o meta. Eu estou voltando pra todo o esquema do jogo ainda. Eu não conheço todos os heroes. Então, eu não tenho como falar de todos os heroes, especificamente do hero. Eu conheço os roles. Então, eu tenho como... Embora eu não jogue em mídia, eu conheço a mecânica do mídia. Eu assisto o vídeo direto de como jogar, sei lá, com N heroes de mídia. Mas eu não jogo. Eu não gosto de mídia atualmente, entendeu? Mas eu tenho condições de dar o coach sobre isso. Então, como é que funciona? Você pega um replay, tá? Seja um... Eu recomendo uma partida que você não tenha ido muito bem. Por quê? Porque é pra gente poder debater todos os erros que teve. Eu faço um... Eu assisto o seu vídeo. Gravo um vídeo enquanto eu estou assistindo. E vou falando com você. E debatendo e tal. E explicando. Depois, a gente pega um novo jogo seu. Depois, a gente debatê o que aconteceu. De preferência no mesmo role. Por exemplo, você jogou outro suporte. Análise o seu suporte. Você joga uma nova partida e me manda um novo replay pra gente ver o que melhorou ainda. O que precisa melhorar. Então, basicamente, digamos, seriam duas análises por sessão de coach, tá? Preço, eu não sei. Eu vou colocar lá no YouTube. Eu não consegui enxergar uma definição de preço, tá? Por exemplo, R$10 é ridiculamente barato. R$20 eu também não acho bom. Sinceramente dizendo. Eu não acho que o meu tempo vale eu gastar, tipo, uma, duas, três horas da minha vida pra ganhar R$20. Me desculpe, mas eu não ganho. Pra mim não vale. Então, eu vou botar um pool no YouTube. Esse sistema de poolzinho que tá lá que é bacana. E a gente pesquisa o que vocês achariam. Uma faixa de preço decente. E a gente vai debatendo e ver como é que faz. Tá? Depois eu trago mais detalhes sobre isso. E aí, entro no último assunto que é os horários de live. Como vocês sabem, eu tô me estressando pra porra. Eu tô levando demais o jogo a sério. E não é estressar de ficar puto. Não é isso. Mas eu tô assim. O jogo não tá tão divertido quanto deveria estar. Tá certo? Eu não sei, pessoal, se é o período de férias que entrou. Eu não sei se eu tô levando o jogo a sério demais pra relevar as coisas que estão acontecendo. Porque, bicho, tá acontecendo uma... Quem tá acompanhando a live sabe, cara. Tá acontecendo umas coisas que é simplesmente... Eu não vi em anos de outra. Eu nunca vi em anos e anos de Dota, cara. Eu não vi acontecer. Então, jogo Dota 2 desde, sei lá, 2011. É, 2011, se não me engano. E... 2017, 6 anos de Dota 2. Eu nunca vi acontecer determinadas coisas, tá? Então... Eu devo estar levando o jogo a sério demais. E... Sei lá, tá até estressando. Novamente, eu não sei se são as férias que já começaram ou não sei o que que é. Mas tá acontecendo, por exemplo, 4 QRs no jogo. Numa faixa de 4 mil e pouco de MMR. Isso não é natural, entendeu? Não é normal. E não é aquele negócio que eu mesmo falo pra vocês. Ah, isso acontece uma vez a cada 20 partidas. Não tá sendo. Todo dia que eu tô jogando, tá tendo problema. Então, todos os tantos dias. Seja partidas normais ou partidas ranqueadas. Que chega a ser mais estranho ainda. Hoje, por exemplo, eu marquei offlane. O cara pegou o tex. Nem marcou a lane, mas foi offlane. Um sniper foi na safe lane com o sniper. Não é normal o cara ir na safe lane. É normal ser mid hoje em dia com o sniper. Tá certo? Pegaram o pango e foram de suporte na safe lane. Pelo menos o cara fez um suporte. E o meu mid não lembro nem o que era. Foi zoeira, tá? Uma última partida, dois dias atrás ou três. Não tinha nem suporte na minha lane. Nem sequer tinha suporte na minha lane. Tinha um vendo corta-corta. Quem sabe quem tava na live sabe quem é. Então, tá zoado. Então, o que acontece? Eu vou ter que pensar em alguma forma de fazer as lives daqui pra frente. Talvez diminuir os dias. Ou mudar os horários. Eu não sei ainda, pessoal. Daqui pra frente eu vejo. Eu comunico a vocês como eu tenho feito. E vamos ver como é que eu organizo. De repente mudar a programação. Jogar mais com vocês que é mais relaxante. Não sei. Eu vou pensar em alguma coisa. Ou cortar alguns dias de live pra fazer vídeos. Nunca mais eu fiz vídeo pro canal. Tem duas semanas que eu só estudo o Dota. Faço live. E quando eu não tô fazendo isso. Ou eu tô estudando, eu tô jogando. Ou eu tô fazendo alguma coisa na minha vida pessoal. Que eu não tenho mais condição de estar jogando. Eu não aguento mais jogar. Jogar não tá mais divertido. Virou um trabalho mesmo. Eu tenho que arrumar um emprego pra relaxar das lives. Então tá complicado. Bem. Já vai em 12 minutos de vídeo, pessoal. Eu lamento um vídeo longo. Isso aqui é pra quem realmente gosta do canal. Tá? E quiser entender o que tá acontecendo e tal. Mas é isso aí. O canal não vai acabar. Antes que pergunte. Que já perguntaram no chat hoje. Na live que teve hoje. Não vai acabar. Eu não vou fechar as lives também. Não é isso. Tá bom? É realmente isso que eu debati. O que pode acontecer é diminuir um pouco os horários. Tá bom? Então é isso. Se você tiver alguma opinião a respeito disso aí que eu comuniquei agora. Por favor, poste. Por favor, poste. Eu só aceitarei críticas. Aceitarei sugestões. São muito bem-vindas. E acho que é isso. Galera. Desde já. Eu tenho que fazer o vídeo, cara. Do Omni Knight para o Mario. Que é o maior doador do canal. Tô devendo isso aí. Já tem um ano já, pelo menos. Fiquei devendo o vídeo de mim para o Rodrigo também. Que é o segundo maior doador do canal. Então tá foda. Tá faltando um pouco de carinho da minha pessoa com as pessoas que estão ajudando o canal. Então tá na hora de eu começar a cuidar do canal um pouco. Então é isso aí. Muito obrigado a todos os patrocinadores do canal. Muito, muito obrigado, pessoal. Eu sei que... Sei lá. Qualquer dinheirinho que você tira do seu bolso é importante. Entendeu? Eu sei que é uma consideração máxima quando o cara chega a tirar R$1, R$2, R$3, R$10, R$20, R$500. Eu sei que é porque você considera o serviço aqui muito importante. Sei que você tem muita consideração por mim. Então eu agradeço demais, tá? Por você fazer isso aí. Por você me fazer e me sentir importante, entendeu? Então eu me sinto importante quando acontece isso. Não é pelo dinheiro, mas eu sei como eu digo. Quando o cara chega até o trabalho de digitar cartão, né? De gastar o dinheiro dele para demonstrar isso aí, porra, é foda. Então não tem como eu agradecer tanto aí. Mas é isso. Pessoal, obrigado. Desculpa o vídeo longo. Desculpa aí se você teve que assistir até agora. Obrigado se assistiu. É isso aí. Então, nos próximos dias agora eu trago alguma novidade em relação a como vai ficar o conteúdo, como vai ficar a live e ver se finalmente eu trago o vídeo, tá bom? Desculpa o vídeo longo de novo. 15 minutos de vídeo. Beijão para vocês. Um abraço forte do veterano noob. Mais noob do que veterano atualmente, mas a gente vai levando, né? Pessoalzinho do coração, fui-me. Deixa eu só encontrar minha tecla aqui.